E aí galera, beleza, estou assistindo mais um vídeo aqui no canal do Neobikevlog E hoje, estamos trazendo um primeiro olé com a Viking X Turf 30 Vamos andar por tudo aqui que tem perto da minha casa Estamos indo agora numa trilha lá do descidão Pra ver o embalo que pega Porque é doida, né? Galera, a gente vai ver que eu fui lá e só desci, mas agora eu desço rampando tudo Então galera, vou compartilhar como é que eu desço Eu vou até fazer um vídeo no Insta Quando eu conseguir ter tempo ali e meu amigo ajudar ali na descida Aí vamos lá no meu Insta, vai estar embaixo do vídeo, na descrição Agora vamos lá sofrer nesse calor Subindo um moro, pela sorte que eu vou por trás, eu não vou por pelo moro Aí me dá uma ajudada pelo menos Vamos subir rápido antes que nós matamos aqui no ferver Tá quente Parece que hoje, já parece que é o verão Já achei que eu tô perto Daqui um mês chega o verão Aí mesmo vai ficar tudo quente Bora Então vou voltar quando eu estiver lá em cima no topo Fui Nossa galera, eu cansei Já chegamos aqui em cima do moro Botei a última marcha E é isso Bora começar o vídeo já Até 30 Esse moro aqui, ó Ele é bem Decidão assim É aquela cura fechada Só Lembranças Eu aí já passei perto Ali de cair Com a Def 25 Meu amigo já caiu com uma aro 20 Passou reto Tá louco, cara Capotou E é isso Agora vamos descer E não vai ser só essa descida Eu vou gravar na minha pista E na pista abandonada do meu amigo Eu vou voltar a fazer uns vídeos lá na pista também Tão tempo sem fazer vídeo lá Então Bora Tomara que dá tudo certo Galera Vocês viram como é que é doida Pega Muito embalo Meu freio até ficou seco Ó Ó Detrás tá mais ainda Nossa Que cansou Como é que o cara ganha Descendo no moro Doido É isso Agora Vou voltar pela trilha Que que mais Tem um pouco mais de sombra Porque voltar Ali pelo asfalto Não tem muito sol Tá louco pra morrer Então Vou agora Pra minha pista Bora Galera Agora estamos na minha pista Vamos descer Vai ser minha primeira vez Descendo rápido Óbvio que eu não vou descer tão rápido Bora É isso galera Top Minha pista Tava meio sem graça Quando eu não descia rápido Mas agora que eu desci rápido Me dá vontade de descer mais Rápido Cada vez mais ainda E é isso Tá louco Já Me cansa Galera ó Já tá bem relaxado Aqui as Coisa Nossa Olha isso ali Eu vi uma cratera ali na rampa É isso Agora vamos descer mais umas vezes aqui E aí vamos na Pista do Potreiro Aqui teve Teve Desfiação Bora galera Caralho Grudei Agora No paredão Galera Parece que eu tô descendo Sem Era nada Velho É Vai felizinho No paredão Parece que eu sei Até fazer Galera Vamos descer outro lado Da minha pista Vamos descer ali onde tem o Rock Garden E é isso Bora Esqueci de Jamara Aqui Não sei mais nem andar Sem morro E cuidado Se não vem Caralho Por aí Agora eu vou descer ali na minha pista do outro lado Com essa bike aqui do Rio Eu faço até enduro Caralho Bora Só estou trabalhando aqui Onde é que é Onde é que é Não sei nem a entrada Ali Bora Bora Agora que é em duro Caralho 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 Galera E por último Para finalizar o vídeo Estamos aqui na pista do meu amigo Abandonado Vamos andar aqui nas partes Que eu já fiz da pista Aproveito que vai ter uns vídeos voltando com a pista Para Informar vocês as novidades Aqui é meio ruim também de abrir pista sozinho Bom que está com mais gente E eu não estou tendo oportunidade de Ir com os outros Caralho Não sei o que tem velho Meu espinho está com caminho de Meu Deus do céu Galera Meu pneu está com uma fila de espinho Tá louco meu Me fodeu Agora fodeu Para que os espinhos não entram no meu pneu Uia Onde você está Meu olha eles desgraçadas Cagaram em cima da rampa É meu ultado Eu tinha que vir com a viseira Uia Bora descer Uia Nossa Até que foi certinho Como é que não se conectou Agora Já que já está bem seco Eu vou tentar subir Agora eu consigo subir Ó Conseguimos subir agora Finalmente Galera Eu estou indo para mais Mas está muito cheio de espinho Eu não sabia que Eu acho agora Que está vindo verão Está lotando de espinho Aqui dentro Cara Está ruim É isso O pneu está lotado De Coisa de espinho O pneu tem uma camada grossa Para com esses espinhos Mas Pode furar mesmo assim Agora eu vou Primeiro só Parar aqui Eu vim para tirar esses espinhos Ó galera Não deu para limpar muito bem Mas Uma parte eu já tirei bastante Mas então é isso galera Esse Como eu tinha falado galera Ali tem muito espinho também E é isso galera Testamos a Viking X Meu Agora é difícil Dar par aqui de novo Para se dar problema Mas então Espero que tenham gostado Valeu Falou E fui